Oi, oi, você é amigo dele E eu posso dar pra vocês dois Ah, pode? Ele aceitou? Então vamos! O fode, fode meu cu大 Phi O hotel tô no banquetão O fode, fode meu cu大 Phi O hotel tô no banquetão dodgy Fode, 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 fode Conselhos da Pim Se ele te fez gozar na chupada Ele é o cara certo pra sentar Fode, fode, fode Fode, fode, fode Gosto de penetração, um bota na boca, um bota no cu E o tom tá no bucetrão E o tom tá no bucetrão E o tom tá no bucetrão E olha que a gente só ia ver uma Netflix, mas ele só quis comer pipoca Oi, oi, é, você é amigo dele? E eu posso dar pra vocês dois? Pode, ele aceitou? Então vamos Um fode, fode, meu cu Gosto de penetração, gosto de penetração Um bota na boca, um bota no cu E o tu tá no bucetrão, no bucetrão, no bucetrão, no bucetrão, no bucetrão, no bucetrão E o tu tá no bucetrão, no bucetrão, no bucetrão, no bucetrão E olha que a gente só ia ver uma Netflix, mas ele só quis comer pipoca